Essa música aqui é relíquia, tá? Essa que eu vou tocar aqui, vocês se livram, então Balada dos Loucos, Ney Mato Grosso, tá? Essa música é muito bacana, já foi tema de novela Dizem que sou louco Por pensar assim Se sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mas louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que sou Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso Pensar que Deus eu sou Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu estou Se eu posso Pensar que Deus eu sou Se eu sou muito louco Se eu sou muito louco Se eu sou muito louco Eu não vou me curar Eu não sou o único Eu não sou o único Se eu sou muito louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Lá Por ser feliz Mas louco é quem me diz Se ré Que não é feliz Aí vem pra lá Não é feliz Aí vem pra ré com sete Se eles são famosos Se eles são famosos Sou Napoleão Mas louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Baixo, baixo, cima, baixo Essa parte eu tenho Eu juro que é bem melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus eu sou Se eles têm três carros É Eu posso voar Lá Vem pra si Lá Se eles se exão muito É Eu já estou É Eu já estou Lá Lá No ar Mas louco é quem Me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é bem melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus eu sou Se sou muito louco Se sou muito louco Vou me Vou Não vou me curar Si menor Já não sou o único Lá e ré Que me encontra Paz Mas louco É quem Si menor Me diz Que não é feliz Não é feliz Essa música é legal Pra caramba Obrigado pessoal Deixem o like Salve salve Vamos pra live amanhã Pessoal Tamo junto galera Salve salve a todos Obrigado Salve salve